Cê é louco, que aí de notícia? O que vai acontecer? Ei! Ah sim, ah sim, ah sim Se vocês amam essa cultura, como odeia a ditadura, vida hip, hip, hip Se vocês amam essa cultura, como odeia a ditadura, vida hip, 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 hip Salve São Paulo, e aí firmeza! Cara demais, porra! Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Satisfação, nós representamos, vou chegar nessa vida agora me inovando Carnaval, boa satisfação, não sabia que nem achou do perejão Aê, achei feio que era de rap, só que no freestyle vou matar esse moleque Na moral, meu mano, sabe, vai morrer E no freestyle, sabe, cê não vai intercorrer Pera e clã, quem curte o pago de vão vir Você rima muito mal, é melhor eu ir Aê! Sai daqui no AMG Esse cara não consegue aqui mandar o fim É o Pera e clã, temendo uso de quebrar no meio Sabe por que eu te quero? Porque eu já larguei o freio, otário! Sai daqui e sobe Porque aqui no palco cê não tem a postura de homem Na moral, ele largou o freio Só que o freestyle agora aqui não interveio Falou de samba, agora eu vou improvisar Certa o paguadinho, deixa a rima me levar Deixa a vida te levar, CKU Só que pro seu azar foi a morte, me te encontrou Otário! Cê não vai ser MC, sinceramente Desce do palco, é melhor sair daqui O verso que agora é frequente Quando se eu encontrar a morte, eu vou bater de frente Na moral, esse que é o sapatinho Esse peregrão, engoliu o tiaquinho Eu engoliu o tiaquinho Bate de frente pra morte, esse menininho Sabe por que a morte eu não vou enfeitar? Porque eu tenho a mãe em casa, otário Eu tenho que cuidar Vamos voltar pra quem foi o campeão desse primeiro rodé, certo? Barulho aí para Mike Barulho para Big Mike Menina com a zero, terminou, começa E quem quer batalha boa, grita sangue É isso aí Aê Quem conhece o grupo da aldeia assim, ó É só o tipo mais pesado da tribo que incendia, cê é bacana Na aldeia, cê é bacana É só o tipo mais pesado da tribo que incendia, cê é bacana A aldeia, cê é bacana A aldeia Tá soando e falei que vai ficar pelo pra mim Ele ainda vem falar que eu fui meu tiaquinho Para a boca, para de cê já confio Dá mais pra Rodriguinho, para de rimar amiguinho É sério, sabe que agora não vai pra ir É sério meu mano que eu te provo meu cpc Até porque esse mano é moleque, é bacante Ele exalta o santo, Big Mike exalta o rap Falou de Rodriguinho aqui no sapatinho Rodrigo Faradina fala, dança gordinho Aê, na moral não sei se vai pegar O Mike agora, ele vai te enfrentar Falou que exalta a samba, essa aqui é a track Eu exalto a samba, eu exalto o rap Agora é o meu mano, eu me espereci Eu só não vou exaltar esse MC Acabei de mandar essa rima, meu amigo Se eu fosse você, eu ia tirar a cera do meu ouvido É sério, eu acabei de falar É tão decorado que na minha cara ele vem copiar Me põe o meu ouvido na improvisação No dia que você for mais que eu ouço o seu filhão Aê, o verso que não procedeu e o meu opinão é igual o que eu não tenho o seu Cada um tem o seu, ok rapaz Essa fita agora é o rim dos ancestrais Eu não posso ser médico, coisa drástica Pena se não ia te fazer uma cirurgia plástica Você é um peixe no azul Batir um freestyle, mano, o que é um jogador de long Não defendo da sua opinião Independência de opinião, cara nunca ia jogar futebol É isso ai Certo Certo Ye 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 E aê, vocês ouviram, vocês decidem, certo Faça um barulho pra quem gostou das irmãs do Mike Faça um barulho pra quem gostou das irmãs do Mike Faça um barulho pra quem gostou das irmãs do Big Mike Big Mike É o grande campeão Aí faz barulho aí para o Big Mike Todo mundo que participa hoje, né Palmas, palmas, palmas E tem o freio do campeão Tô com uma bola aí no Tz E o Jato C3 E o freio do campeão Aê, vamo gerar um freio do campeão Satisfação beatlobos de verdade Ou ou, ou ou, ou 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 Cada letra dos meus versos eu componho Na plateia eu sou e nunca me oponho Tá aqui pra mim é um primo a meus donhos Porque há 2 anos atrás isso pra mim era apenas um sonho E não, cê consegue mina e rapaz Cê tem um sonho, vai e corre atrás Dá todas essas bichas e vai além E o mais importante, não liga pra opinião de ninguém E vai, alcança o seu coração Segue a batida, faz opinião Fazendo uma rima com meus irmãos Quem ganhou pensão, o importante é que nós tudo é campeão E só pra registrar, com certeza Eu vou mandar uma rima aqui na beleza Continua o político que é fascista Mas você sem ser sempre fogo nos racista Eu tô muito fascista, caralho Sabe mano, que o verso agora não decola Eu era um moleque que rimava na escola Ninguém dava bola no instrumental Mãe, hoje eu tô rimando aqui no carnaval Aê, por isso vamos jogar energia Tá ligado, rimando sabedoria Na moral, rimando é repetida Eu vou descer a imagem, eu quero forte nessa bebida Na moral, fazendo um instante, sabe Eu vou rimando no instrumental Sabe o que é Deus na ferida Esse já é o único momento que nós pode puxar vida Só pra terminar, o verso é se entender Satisfação geral e batalha na ordeira